E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rima Slow HD. Então é o seguinte, projeto 60 dias reagindo a uma hora de batalha de rimas. Então bora lá, se inscreva no canal, ative o sininho e bora lá reagir às batalhas, hein? Uma hora de batalha de rima, bora lá reagir. E aí pessoal, bora lá, se inscreva no canal, ative o sininho, 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 ative o sininho. E aí pessoal, bora lá, se inscreva no canal e ative o sininho. E aí pessoal, bora lá, se inscreva no canal e ative o sininho. E aí pessoal, bora lá, se inscreva no canal e ative o sininho. E aí pessoal, bora lá, se inscreva no canal e ative o sininho. E aí pessoal, bora lá, se inscreva no canal e ative o sininho. E aí pessoal, bora lá, se inscreva no canal e ative o sininho. Só bora lá, se inscreva no canal e ative o sininho. o jogo de estratégia arrumado quem erra menos ganha verdade é de pensar o emicida falou isso a miliana e eu pensei o jogo é sujo vai ganhar mas quem erra menos e também só vai vencer quem lançar os versos que eu mandei não sou jovem você não foi verso por isso que eu tô te matando seu peço foi um complexo falou da emicida não foi inteligente agora fez sentir amarelo na minha fé eu falei que você vai perder para mim na verdade faz a tensa da chuva para ver se você vai ganhar de mim mas eu vou fazendo assim sabe que eu vivo negu eu me atrapalho eu vivo pra caralho esse cara agora é como batalho porque ele falou até de chuva só que não vai não falei de passalo porque que o meu eu tô tipo cavalo e o seu tubo no seu outro cavalo eu tô falando besteira não intercala o rimo no pique do L seu caixão eu vou cavalo e cê pega a visão que vi tu tá na rinha tu tá louco abreu no teu caixão eu já fiz uma cavadinha e eu vou rimar simples agora você tomba e agora eu vou ver se esse menino samba e sobre o samba caio ver se tu tem axé ensinar você samba só dando tiros no seu pé tô dando tiro no meu pé eu sou verdadeiro então dá 10 passos pra trás eu sou o melhor pistoleiro aí você tá entendendo que rima no camaradas e fica no canto minha pistola é do indiretronis a sua pistola é do rango tá falando até besteira o meu aliado eu te mataria com 38 enferrujado sendo que me esquivei da bala tô sem bandoneira me esquivei de toda pala e te matei com uma peixeira mas ele não tinha falado de luta e de arma é só juntar os dois cê vai entender o karma na luta eu sou o anderson silva se endireita eu te nocautei e não quebrei o canela seca não quebrei o canela seca vindo aqui no carramela e sobre as batalhas prendo cê nunca dá nela eu sou o anderson silva e agora te piso que em cima eu nocauteio e no chão te finalizo não você não finaliza cê compreende eu ameaço no jab e derrubo no overrate aí cê tá entendendo aqui cê deu xilique eu sou peso pesado cinza é magrão pesquisado eu achei massa você vir falar de uma dança da chuva a minha rima junta e se completa como a luva só peguei um cacique você vai virar meu fã se eu fizer dança da chuva eu sou alex boatã tá o verbo de alguém que tem um rap lançado você nunca arruma sabe mano quando eu tô aqui em cima mesmo o tanuzena sempre se apruma se for pra soar também você sabe vira o especial tela preta da cuma quando eu tô aqui você mano não consegue ver o peso pena não é peso pluma diferente como quando eu vou um bagulho mano eu não decoro te decolo mano você sabe sua mente é um lanche que eu sempre devoro cê é fraco cê vai pagar de monstro mano aqui sempre que eu tiver te demonstro que cê não é porra nenhuma que o barão tá embaixo do meu pé eu tô embaixo dos seus pés adianta agora pede no terceiro eu tô embaixo no bicho me encaixo pois eu represento o solo brasileiro você sabe que eu não estou num pau porque pra mim você é um animal começou ganhando e termina perdendo a salvação é individual eu me declaro meu verso é raro você só relaxa e que tu demora é pena que agora o sinto sabona na sexta-feira e você vai embora porque na batida eu sou monstro nessa batida eu me encontro você me prender nessa noite eu tô no cupom de disco calma calma parceira porque cê é bravo eu ainda não morri mano eu ainda tô vivo a salvação não tem que vir igual mas o meu corre ele é coletivo o meu corre ele é junto com o pico eu ainda tô aqui pela noite vou conquistar a folhinha 300 e ainda de quebra eu levo seu pote leva meu pote ele acha que ele rima bem leva meu pote que é o produto mais valioso que você tem o seu corre é coletivo dessa noite eu vim sozinho se você for recoletivo eu vou enterrar os dois juntinho mas você vai tentar matar mano porque eu nunca fui comum mas chegou na final junto sim nós teve que matar foi um por um primeiro foi um parceiro depois foi um verdadeiro no final foi um zoado mano cê vira chaveiro bonitinho, feio, mas azulado frutales incríveis sabe a mente dos meus níveis sabe porque é um chaveiro rima tá abrindo todas as portas possíveis sabe que eu levo o troféu ele me fala o Edel, Edel, eu faço chaveiro pra mim que hoje eu te mando pra porta do céu pra porta do céu mano eu chego lá longe de inferno o que vai ser chegar lá na porta do céu pra quem já viveu dentro do inferno não vai ser nada ele acha que eu perco mas eu uso meu cérebro temos só falta a cabeça tem o que dizer ele viramos cérebro viramos cérebro mas não tem cérebro porque o microfone é comum de dente até porque você não é equivalente quando tu arrimado são duas palavras quente não adianta na batida eu me esforço tu tá ligado eu faço tudo o que eu posso e é o dia que você manda pro inferno eu falo até o capeta revampo aí posso é amor vindo e madrugou com crioga são dois homens e meio ele mano acha a cara do recreio eu vou fazer hoje sem voltar pro sorteio filho não adianta vir aqui se for pra fazer feio mas fazer feio cê faz toda vez que abre a boca mesmo com a boca calada mano sua mente é oca e nem da terra achar que ainda é vida louca você faz feio mesmo se você tiver calado manda umas rimas que eu tenho outras tem outra tem várias cê quer ver repertório tem um mano de uma maneira que mata você é daqui já pro crematório não vai ser um purgatório nego já passou do meu horário por isso que maço negatório e nesse momento eu amasso otário rimo ligeiro pra rimar contigo é a fusão do vinho e magrão isso aqui parece cocô e vedita zona sul parceiro eu sou tabuão e logo na primeira fase vocês podem fazer a observação que pelo jeito que a gente tá rimando nessa porra hoje você é campeão 3, 2, 1 sempre que eu voto no beat de novo eu mato sabe que você é capaço por isso eu tô nesse ninho sinceramente já juntou os dois agora eu bato de pequenininho fiz a intercalada mas se fudeu no caminho teve que juntar duas mentes pra fazer o que eu faço sozinho ai por isso agora eu te ensino sinceramente eu não perco meu time nota 10 foi intercalada nota 0 foi push line por isso mesmo sem rimar mal sinceramente você freguês aqui cê sabe que eu não faço feio eu não faço feio pois não faço vocês ai tempo a entender sinceramente que eu corto do bolso ai eu corto o seu pescoço faço piscale e mato com esforço com os dois que eu bato eu tô confuso na moral esse na BDA de trio esse no interestadual ei bate palmas ai família jurados sério vocês não rimam hoje em dia eu só dou carteirada se carteirada fosse algo cobrador de fusão também rimava isso é foda cê não rima então agora eu falo pra tu que é que a primeira fase lá de BH enfia no olho do cu eu não tenho medo de MC eu não tenho medo do Yonki quem dança agora morreram cedo e elas morreram para o Liu Vi esse trio é chato esse trio aqui não me acompanha afinal um ta com a boca no cu do outro agora eu acho assim tão bem meu Deus que rima fraca pelo amor de Deus eu vou bater nesse cara que não te saca não tem medo do Yonki vou matar esse boy então por que na primeira cê atacou o Coy seu bunda mole ele falou da carteirada não gesticula por isso essa improvisada falou das carteirada então cê acostuma cê podia ter carteira não ganhou porra nenhuma eu ganhei sim só que você só manda suporte só fala comigo quando cria um estilo norte e ainda se acha você é um arrombado ta igual de Bob Esponja sua caminhada é furado eu acho que ele é o Patrick pois chapô de pedra então na batalha já vou vendo sua queda eu tenho duas no estilo norte eu sou eficaz mais título que tu tá bom ou cê quer mais? título nunca resumiu ninguém tanto que o Murica é lendário tanto que pode parar até o beat eu voto a base só que ao contrário eles falam até que Bob Esponja mas no OK manda um filme é que você é o Patrick Estela e hoje te enterro lá na feita do biquíni uou só que na batalha eu não me iludo agora esse cara já vai ficando mudo o preto ele tem métrica tem flow e conteúdo se é Bob Esponja toma esse Siri cascudo essa foi decorada também pra mim não é novidade como Bob Esponja eu tava entendendo que pra ser estrela eu tinha que morrer mais tarde só que cê não fala uma parada exachismo aqui tá um pouco talento e aqui eu com falso moralismo não é falso moralismo não aqui tá um MC falso e outro MC campeão cê sabe muito bem eu mando free Black Panther solta ou tá decorada pra ele pra ele tentar ganhar deongue JP Barreto pra amassar outro rap o moito a treta eu faço tudo de frio eu nunca precisei ter um caderno ou ter caneta eu também faço tudo de frio e aqui vou colocar dois MC na gaveta toda vez que eu faço a minha voz eu tenho certeza que o primeiro que vai se me já vai ser o café e quando a gente começa a rimar é a hora que seu coração para e a rima dispara é o momento que eu vejo pelos arrepiados e nagmas na cara os membros moleque tendo a pele escura eles conseguem ver a verdade tão clara tão clara tão clara me sinto ao lado de Zumbi Dandara Zumbi Dandara olha o Pilete e vejo uma pantera que eu toco corações e palmeiras até ritaque eu calo a boca esse Loki que tem olho de tanteira o cara que grita pra mim a vem ele não tá que tá na estratosfera rima deixa que eu comece deixa que eu comece deixa que eu comece deixa que eu comece na minha frente de vermelho e de azul isso é verdade eu to seguindo meu caminho o vermelho me lembra inferno e o céu me lembra azul Que abre outro caminho, só que hoje eu não tô sozinho O meu freestyle já é eficaz, do lado inferno, do outro lado o céu E eu sou a bomba branca implorando por paz Mada no rimar a disciplina, isso que contamina o exercício da minha zima E é isso indiferente se é branco ou preto, mas ocupar o mesmo lugar Então ocupamos o mesmo respeito O mesmo eu respeito, porque o meu freestyle nunca foi dan-dara Mas eu também respeito dan-dara, você é bom no flow, para, 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 para Eu vou te matar o meu irmão, porque eu tô fazendo rap E o freestyle sempre caminha, a minha rima é igual Felipe Rett Ser humano tem raça, eu odeio a minha Se o assunto é bubeta, eu boto rima com argumento Por isso que eu faço isso, que vira um vício Aumento o volume do meu mic, porque o nível dele é difícil De aumentar, sinceramente, só rebaixa Que eu te mato com o beat, o beat que bate com a caixa No beat o yoga encaixa, você sabe que é presunto, é uma dupla, um caixão Pois eu vou enterrar os dois juntos Ai, quem é que eu mato? Eu não sei, tô confuso Isso assunto é maluquice, faltou um parafuso Mas os dois são pregos, por isso eu não amarelo Eu tô nadando nessa norte com o tubarão martelo Então chama o tubarão, faz um trio Porque eu rimo sozinho e eu sei que faço o freestyle que cê viu Mesmo assim cê sabe que é ser maldade, sem ter calor também ter calo O yoga é outra personalidade, ai Faço de verdade, pode crer, eu tô meio cansado mas com força de bater E hoje eu provei que seu freestyle é uma droga Que um vitor e uma grão não dá metade de um yoga Se cê tem duas personalidades, mano, eu vou lembrar Que eu vou te bater até você se pôr no seu lugar E lembra que você é só um Cê acha que é melhor que nós, mano, não ganha com os versos comuns Por isso que o vitor agora eleva o clima E pelo que cê disse eu vou responder sua rima E facilmente eu vou matar esse otário Errei e ataquei o seu amigo imaginário Mas como que cê fala pra mim que você é bala Se cê manda seus freestyle e me critica se eu erro O parceiro eu e o cara é o dobro de 100% da 200 E você o dobro de 0 é 0, pai O dobro de 0 é 0, que seu verso é comum Faço o MM6, sua resposta é menos 1 E hoje você perde por vitor Se a derrota é o número 8 Cê perdeu até o infinito E vai dançando despacito Porque mano, eu sou feio, mas rimam sempre bonito Juntou vocês um com o tuburão Entra um dentro do outro Putico que cês é feio, zoado e esquisito Te mostro que cês é ruela Cê não vai ganhar de mim Nem com drop e com panela Tipo de night Rota Park, Cereza de Benguela Amém! Continua Enquanto eu sigo assim Eu sou da saga Eu sou da rua Macaco louco Cê falou pra ganhar de mim Louco e você tá pensando Que vai ganhar com rima ruim Que vai ganhar com rima ruim Só que eu sou do seu fim Você é sequela Ela rimando agora Cê sabe que ela nunca representou a favela Ela falou que ela é a benguela E rimando ela toma bala Na verdade você se abanguela Eu dei um chute e saiu de bengala Tá ligado? Que vai dançando Rima é boa Vai amassar Vai matar Sabe por que que rimando agora Eu vim enterrar Ela respondeu falando da Maria Então você se fudeu É a rainha do Detroit Responde então porque ela correu E por ela Tama um time do seu amigão É que a batalha é titulo e ela Fechou na minha mão Então pega a visão Entende a situação Na benguela eu sou peitela Caspe fogo esse dragão Caspe fogo? Sabe rimando agora Você é anexpert Me explica o que que é caspe Eu matei você Eu tô no caps Tá ligado que eu fiz a rima Sabe que eu já tô rimando um sussurro É o trio de um três dragão Que foi fodida por um MC burro MC burro E eu não tô entendendo Um MC burro Mas você só paga de jumento O freno Me responde E vê se você não pode Quando que você rima bem Se não existia o Detroit E você não encaixava no drop É Só que sabe que rimando agora Eu assimilo Mas o Detroit e o drop Não tem nada a ver Você não estudou o estilo E logo a Lily Que faz rima improvisada Sem estudo Sua revolta Menado Arrombada Pegue bota e pauta Hoje eu te mostro Que o João tá me pauta Pegue bota e pauta Nessa cena eu garante Falou uma rima E pra mim ser só arrogante A diferença é que aqui O monstro sai da jaula Sem estudo nem nada Então aprende e toma aula Então aprende e toma aula Mas de aula eu mato ela O monstro saiu da jaula Eu mandei pôr de volta dela Aê Cê vai entender Que agora me é a que me embrasa O Will Smith não postou um vídeo de vocês Eu fui o tio Phil Chutei da minha casa Como veneno humano Sabe isso eu não falho Uou Sua cima é de papel Mas aqui eu retalho Desculpa você é otário Não dá trabalho Hoje o cante vem como uma cobra Mas deixa o calho Sua mente eu chacoalho Não Você não chacoalha Cê vem como uma cobra Enquanto eu te breco Tipo eu faço O alpante que é foda Só colo na dobra Enquanto eu não envergo Faço isso eu não nego Sabe por que nego Que você precisa do repente Veio igual cobre E eu de cabelo Trifor Querendo serpente Querendo serpente Só que seu peito Ele é muxo Eu descarrego o cartucho A minha coluna dobra Porque mano Eu sou capaz Hoje o som É do Samuel E o mortal Ele é pra trás Traz 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 É Ele é pra trás Mas essa estética Mano Com você nela Ficou patética Ele disse que ele É só pro cartucho Mas ele não soluciona É só pro cartucho Temer esse antigo Pra ver se as rimas funcionam Eu não disse É só pro cartucho Você tá querendo me forjar Sinceramente meu mano Eu vou te matar Depois não Só se forjar Então você já presta atenção Porque que mano Eu já compreendo Mano eu assorro o cartucho Suas rimas Eu não entendo É um Nintendo Era pra ser Nintendo Aí ia ser foda Se eu não percebesse Que antes em que você tava descrevendo Tá ligado, fusão Por isso que agora Breno já quebra sua prega Quer falar até de Nintendo Eu sou Sonic Visão tá cega É Você sabe o que guima é o lápis Você sabe que eu tô ápito Como que você sou de que Suca de guimando Meu mano Você se mata rápido Você sabe bem Tutta Que minha guimia é bacana Minha guimia é bacana O videogame não é o Nintendo Cola antes que eu fliperama Fliperama Só que aqui você não resolve Eu tô de revólver Você não resolve Te deu game Overdissolve Pega essa parada Que eu já faço rima Que é boa Eu sou cruel Acho que o Sonic é você Famoso pela rima do anel De quarteto A soma do caceto Não altera o funk Muito menos os pontos no ranking Eu me sinto lá no tanque E na quadrada mancha verde Hoje eu vou manchar esse palco Com seu sangue Aí Você tá entendendo? Eu tô na rima Na rinha Na linha Sei que a gente domina Não importa aquilo que meu clandestina Hoje eu rimo muito Como se fosse uma norte clandestina Ah Que MC ruim Com o norte clandestina Que tomou um pau pra mim Que apanhou, cuzão Eu tô atrás das punch Na norte clandestina Assim que foi nossa revanche É a soma dos cadetos Não altera a hipotenusa Cês não vai ganhar de noite Só com a roupa que cê usa Eu vou matar o quarteto Das tartaruga ninja Com o dobro da sua rima Metade da sua mídia Metade da minha mídia Metade... Vai deixar, pai Mata ele, tio É gancho Metade da minha mídia Voltei anos atrás Em 2019 Mídia Quem tinha mais Cê era mais famoso Mas o Jota correu Hoje eu sou mais famoso Esse meu é só seu Ele é... Vem, 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 vem Pode vir Vai deixar, pai Porra, rapaziada Vamo pra cima Esse clima que nós quer Rimas em três Um, dois, dois, três, dois Ai, ele é famoso Falou que é humoral Eu não sou famoso, cuzão Eu sou atemporal Olha pro meu quarteto Tem três estadual Cê acha que é os hypado Que vai ser os rugau Sim Por isso que você é sua piada Você é atemporal Eu sou atemporada E dessa cê não passa Você não tá à toa Tomei um pau Com quantos faz uma canoa Nada a ver Ô, 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 ô Aí, aí, demorou Com quantos pau se faz uma canoa Não sei Mas eu sei quantas construções Que criam uma rima boa E a sua foi só mídia Que chamou a plateia Cancela a temporada Badá, cê tá nas ideias Eu tô nas ideias Então tudo bem Eu tô nas ideias Meus irmãos, eu já liguei Vai tomar madeirada E confere o replay Que eu tô no sintonia Também no ano que vem Tá no sintonia Isso é verdade Não tem hipocrisia Enquanto eu não virei No corre, nós tumultua Ano que vem, cuzão Eu também tô nas batalhas de rua Eu começo nesse pique Encaixo no tempo do beat O dobro de zero é zero Aqui no compromisso Mas zero ainda é um número E você nem vale isso Vale menos negativo Cê sabe que eu prospero Pois meu nome é yoga Eu valho igual sub-zero Cê sabe que eu sou mais diferente É sub-zero no mortal combate Congelando sua mente Entrega faca e prepotente Puta que pariu, neguinho Eu vou quebrar seus 10 Pra querer ser melhor Mano, não trova com a 10 Respeita o foral do eixo E a tropa da 10 Você falou que eu valo um preço Um número, tá ligado É porque deve ser preço E o seu preço já foi pago Lá na cruz É por Jesus, não por você Seu arrombado Eu tenho um valor Eu tô construindo um legado Construindo um legado de criança Jesus pagou meu preço Igual a ele Eu sou imagem e semelhança É a tropa da 10 Caralho, eu sou ligeiro Junta você e a tropa Que eu espanco o seu clã inteiro Como cê consegue Se cê tá perdendo pra mim E pra um cria do Nordeste Se colar a levis que cê apanha Se vem guri parreto Você perde Se meu jota cê barganha Caralho É do que quer falar Mas do jota eu já ganhei Pra você eu vou apanhar Perdendo pra você Bota a mão na consciência Pra você eu pergunto as coisas Meu tempo e minha paciência No seu tempo cê perde assim Porque nunca vai conseguir Mandar uma rima melhor A paciência você sempre vai perder pra mim Porque cê perdeu lá pro jota E perdeu aqui Eu sei de cor Só que cê tem que entender Eu perdi para o jota Mas não perdi pra você Lá matou um monte Agora tá tudo bem Realmente eu perdi pro jota Mas ganhei dele também E eu também já ganhei de você Mas hoje é sexta-feira na Norte Mano eu vim tirar o lazer Tá vendo? Sofreu Se fudeu E aí amiguinho Ele falou mesmo Que abatei em nós sozinho Rima Eu atiro o rima Como se fosse até um canhão Você tá com a franja na farinha Explica muito bem A sua volta de visão Você não passa visão Você não passa de fase Você só fica no quase E eu só passo por cima Tipo um carro Não, não É o vaso Só que eu passo Só que eu passo Você sabe bem meu mano Que hoje eu tô no rio Como é que cê mata Como é que cê atira Se vem pra batalha de pente vazio Como que cê quer falar alguma coisa Ai meu parceiro Hoje eu sou sagai Fala da minha franja Falta de visão Pronto Agora não falta mais Fala da minha franja Falta da boca quento Além de faltar visão Tá faltando dimição De mim também tá lento Hoje eu não vi com fuzil Então tá suave Mas não dá nada Hoje eu vi com meu peito vazio Por isso que eu te mato na coronhada Mata na coronhada Mato na facada Você sabe parça Que eu tô presente É que na batalha Eu sou do mal Infelizmente você foi o mal residente Você tem deideio Como é que cê morre Ai meu parceiro Agora cê fala Na verdade você dá bala É residente E meu eu só economizo bala Você só economiza bala No resident evil Igual resident evil 4 Só de mano Você sabe que quando batalha Quanto base Você só sente dó Você sente dó de si mesmo Porque você sabe Que você ramelou Falou que vai me matar na faca Você tem de matar na faca Bolsonaro e o seu bolsa de cocô E meu meu parceiro Agora a rima é louca Olha as ideias Ele falou que a bolsa de cocô Infelizmente ela tava trancada Na tua boca Por que eu sou da merda Você tem deideio Meu parceiro Agora eu sou do cristalheiro Fala de resident evil Viu ele Gritaram foraceiro É Eu sou do cristalheiro Porque eu sou da zona leste Tô aqui a sul Tô aqui no centro Em qualquer lugar Mas eu mando o rio tomar no ful A boca de cocô tá lá na roupa Olha as ideias desse cara Mano Esquece Na verdade eu tô falando merda pra você Cada um tem aquilo que merece É aquilo que merece Ai fica tranquilo Que eu arrumo minha juba Ai não sei o que Meu parceiro tá lascado Por isso que agora na rima Você se afluma É realmente Ele tá falando Só que na batalha Hoje eu arrumo minha juba Olha as ideias É a bolsa de cocô Você é mais mentiroso que alguém tentando fazer piracanjuba Cara dos otários Hoje nós descarrega o pente Nós ganhou batalha o ano inteiro E hoje não é diferente Porque nosso time é o melhor Ninguém vai ganhar dos galácticos Quarteto fracassado Contra o quarteto fantástico Então demorou Só que não é zoa mesma fita Se você quer alcançar esse tempo de corre Mulher Vê se se estica Você não entendeu? Descarrega o pente É por isso que ele vai pra vala O que ele faz com o pente cheio O guerrilheiro faz só com uma bala Só uma bala nunca me acerta Porque eu já tô de colete Só que colete é a prova de fala E é por isso que eu dou um cacete Sem tempo de corre Você é um arrombado Eles tem muito tempo Nós tem muito resultado Você tem tempo e resultado Só que na verdade essa nem a fita Vocês acham que vocês são gigantes Só que na verdade você se irrita É o quarteto fantástico Isso pra mim é um crime Nós somos os Vingadores Quarteto fantástico Só porque eles tem um coisa no time Mas não é um coisão Por isso agora tô pronto pro jogo Nós também temos aqui o Tocha Humana Pois na batalha eu te coloco fogo Você vai ter que entender o que eu faço Por isso que bebe veneno Nós somos pequenos e nos sentimos gigantes Você é gigante e vai rir com a atitude de pequeno Já que ele falou que é fogo Já que você é o Tocha Humana A batalha pegou tanto fogo Se quiser rimar me chama Porque acha que você não entende Esse cara aqui é o infeliz Eu tive que tampar os meus ouvidos Pois te escutar nem a boa te quis Demorou tubarão Se eu quiser rimar te chama Então chama outro MC Que esse é clichê Eu já escutei outra semana Você falou na sua caminhada Só que você sabe que não é um fato Só a sola do meu pé direito Tá tendo mais carreira que vocês quatro Coisa Por isso que agora se fode A sola do seu pé Tá tendo mais caminhada que os quatro? Isso não pode Eu acho que isso não Acho que isso não Hoje você fica com medo Pode me encarar no olho Você tem que crescer Pra peitar o time do super negro Há Olha quem falou que é do time super negro E de verdade Acho que isso é ironia Isso só pode ser memo Você falou até de coisa Mas sem caô Pode avisar pra norte Que o Coisa Rui voltou Coisa Rui nessa situação Daqui a pouco ele rouba o gegão E ele rouba até o flow do magrão Isso que eu explico pra você Caminhada na sola E disso eu sei Conversa comigo Quando eu dou um apartamento Pra sua mãe pisar na NBA Pode ser Mas e a norte Você vai ganhar quando Cusão? E micão? Vê se você parar de gozar Com a melanina Daqui dos ilusão Porque uns tem Outros não tem Por isso que sua mãe Te passa talco Cito a tragédia da boate Quis pra te ganhar Eu sinto uma tragédia Que eu faço em cima do palco É! Ele falou pra não pelar Não o do ilusão A gente não faz isso Quando você não usa a rima do magrão É só essa rima e ouvir Só que hoje eu faço você cair Porque o Coisa Rui voltou Só que a Coisa Boa sempre esteve aqui Tô no mic pronto pro ataque Então eu vou matar Porque em nenhum momento A minha rima hoje E ela veio para recuar Na verdade eu faço a droga do trap Mato o Basquiat Hoje o Breno se cobra Você não é minha obra Eu sou Basquiat Vou fazer minha levada Sabe nego que você é mané Jabo em verde Vira pajá Te mata índio Porque eu sou pajé Tá ligado? Negão da Trapalho Rima que é boa Azul é feia Hoje eu vou chutar sua bunda Da norte até a batalha da aldeia Então nego, será que cê vai pegar? Hoje os dois te fudeu Vou matar a âncora do trio da BDA Enquanto eu a esperança do meu Então ouvir Tras elevada Tá ligado? Que mano agora é sem ibope Hoje eu mato de trança Ideias de Locke É, sua ideia de Locke Isso daí todo mundo percebeu Porque você rimando contra nós na norte Mano agora você se fudeu Você falou que é o Basquiat Você falou que é o Basquiat Você falou que é o Basquiat Você pode ser o Basquiat Vai precisar de um plano B É, realmente Sobre a arte Alguém aqui deu uma estudada Se alguém estudou vai entender A minha improvisada Ele falou que é Basquiat Na verdade a parada tá errada Você é Tassila do Amaral Foi seu pé maior que a pessoa caminhada É, ele falou que é a esperança do trio dele Olha qual vacilão Sendo que mano, nem o seu trio Nem do cara Nem o meu fã campeão O dedinho com a fita Ninguém ganhou parceiro A esperança é a última que morre Só que o Breno vai ser o primeiro Realmente, é isso mesmo Você sabe que você vai além Quer falar que ele afundou o trio Mas você perdeu também Você vai ter que entender Nós perdeu, mas não vai Volta de novo Porque o mundo da batalha é assim Se Deus tirou o dia Ele vai dar em topo É da hora tá na final com o JP E ver que depois de tantos anos Continua igual Daquele jeito Daquela mesma responsa Que nós se trombomando lá No regional Em 2018 Era dois moleques afoitos Mais novos da chave Olha que grave Hoje em dia a gente chegou bem pesado Sempre pra fazer o gol Não pra bater na trave Então tanto faz mano Eu vou pra cima A batalha mano Você sabe que ela é feita de Matou morre Tem muitos flashes Mas muita gente vê o close E pouca gente vê nosso corre O Apollo faz essa rima bem pesada E é pra botar o JP dentro do bolso Se você junta todas as minhas rimas desse round Vão ter mais pérolas do que tem no seu pescoço Daquele jeito mano Sabe que é assim Que eu saí do calabouço Pá fundo do topo É desse jeito que é tudo inverso Tanto faz porque é sempre um dia após o outro É É sempre dia após o outro Se junta ao que você falou Tem mais pérolas que meu pescoço Mas se você pegar as falhas do JP Tem mais pérolas do que eu joguei pra porco Nenhuma Por isso que você se acostuma Tá ligado que todo mundo é testemunha Tá ligado que eu já faço show Mano eu me sinto rodando Jogando na c... Cataluña Você realmente disse sobre o corre E infelizmente eles não vão ver o close Só que agora eles se fode Porque eles lembram do close Eu lembro do Miroslav Tipo que vem antes Sou interessante Tô antecipando essa jogada Tô emancipando a minha vida Porque eu só tenho eu E sei que sem eu mano eu não sou nada Mas eu tenho toda minha família Toda minha filha Também tenho toda a caminhada Realmente nas antigas a gente batalhava Você é um velho carro que eu ainda chuto da estrada Porra Hã Beat Vibe... não Quem não sabe que cê vai cair Sua boca se fala Hã Porque na minha frente sabe Sua boca se cala Falou do aniversário da aldeia Eu não trouxe na mala Mas sendo que o aniversário da aldeia Eu vou te buscar no Valhalla É, ele era âncora na aldeia Só que aqui é a Batalha da Norte Eu sou âncora do jornal Noticiando a notícia da sua morte Ele é âncora Faz o barco se estabilizar Já você é o iceberg De ver do seu próprio titanique afundar É, ele fez o seu próprio titanique afundar Porque você é o iceberg Eu só tô frio quanto o urso polar Você falou que nós é uma âncora Pra mim tá tudo bem Porque eu posso afundar Mas não vou afundar ninguém É, mas não vai afundar ninguém Só vai afundar sete palmos Esses é ninguém Nós é a âncora Entendeu rapaziada Pode vir a tempestade Igual âncora Minha rima ainda é pesada Ele já acabou Você vai deixar Aí aí O QQA Ele já acabou Você vai deixar Ei, ei Vem, faz em 3, 2, 1 Tá bom Primeiro a quinta ele falou que vai matar o Brenos Então pode falar Só que você me mata, só que você não vai poder me enterrar Sabe por que te ponho no lugar? Ele falou que vai me matar Só que se eu for o primeiro a morrer Ou você é o primeiro a ressuscitar Você tá ligado a ressuscitar Sabe, nego, que eu vou te enterrar Ele falou da aldeia, até de Titanic Então, nego, eu vou explicar Sabe por que? Que que, mano, você vai ter naufrágio Pena das batalhas, o Titanic geral Se ataca e tá no mesmo parque Mas tá ligado, você é fraco Isso é boa, verdadeiro Esse cara é o que vai perder Sabe por que que agora eu me estelho? Porque agora, nego, eu mando bem Você perde porque eu tô além Eu vi que tem outro de criança Não sabia que tinha um matuco também Mas tá tranquilo Hoje o cara vai perder pro Breno Porque eu tô no mar é sinilo E no mar eu uso o meu remo É, a 2 MC que não aguento O nível é comum Aqui um que vale por dois Aqui dois que não vale um Eu caí no chão pra ter uma chance Quando eu levantar uma, eu te mato Eu sei que você vai estar decorada Mas não vai ter uma revanche Essa é a final Então nós venho pro te mato Veio pra caralho Mano, eu volo pra sua cara Eu fico bravo Eu não consigo entender Por que que isso é um passo? Mano, eu dou um salve até no praga O bagunha é só de contato Sabe que eu tô junto com o magrão O cara que é do Pirajussara Sabe por que o tomarupo E teu cabelo de azul O bagunha é pra quem não olha pra sua cara Então como é que falta? Se liga, meu amigo Tu que eu fico agora é zica O seu olhar parece até de medusa Mas por que tu filma cara? Só quem olha no teu olho Assim não se pedrifica Cheio pra caralho Você tá ligado Meu parceiro paga de jogador Mas você é noob Você é também o que selecione Seu esmove Que o esmove é bonitinho Você é do Plum & Group Corra, cheio, joado Desgraçado, mano Você sabe, parece mesmo um furico Eu olho pra sua cara E eu fico pensando Puta que pariu Como que Deus fez isso? E essa é a última rima pra mandar E eu vou te matar dentro do meu bolso Um tubarão de azul parece um avatar Só que na versão esboço Eu vou quebrar vocês com rima Muitos argumentos A semelhança que eu tenho É com a batalha Que a cultura hip hop Me mostra os quatro elementos Meu campeão Ele quer que venha ser Tem a gente criada Pra se aparecer Esse campeão azul Já ganhou muito mais batalha que você Você ganha tá todo Aprestado Todo acelerado Não Com todo respeito Provavelmente tá cheirado Quando ele quer ganhar de mim Eu vou explicar o que você fez aqui no caminho Você tenta me dar uma dor Agora é igualzinho o futebol E você tenta me acertar Só que você cair em coxinha Essa é a parada Aí meu mano Você quer falar do Outfit Como se você chegasse aqui na batalha da rock Olhando o santa cara Esse é o Black Pit Esse cara é maluco Mano Nessa batalha eu te educo Aí meu mano Você quer engastar quem? Você tem em mão cara de frentista de Pernambuco Trava quem começava Porque esse cara só Despeita essa palavra Calma mano que eu te mato Mesmo se o basque trava Porque o parceiro é o urso Só que eu sou mais forte que o leão Eu te mato do melhor jeito Seu abraço é de urso Meu é dos ilusão O seu é o dos ilusão Mas é hoje você que vai sentir o abraço Da derrota e da frustração Você tá falando que eu sou o urso Enquanto você é o leão Pode ser o leão Eu te bato enforcando Eu tenho força Me chama de Sansão Qual parte da vida o Sansão matou o leão? Eu nunca sei nem o papo esse cara Eu falo a minha vida de que são Porça, sei maldade Fruta Agora você não me engana Você acha que você é o Sansão Só que eu sou o leão E você se lembra na savana Essa é a nossa diferença Tá ligado o que tá dito? Você tá tentando achar a história Naquilo que já tá escrito E qual parte ele matou o leão Com flow e com punchline Você tenta achar do que tá escrito Eu tô fazendo de freestyle Você tá fazendo de freestyle E tá gabejando aquilo que já tá escrito É sua temporada que você tenta mandar Só que isso tá dito Fruta, mano Falou de leão E desilusão Só que tudo agora você sabe que eu te espanco Hoje o super negro vai matar o impotente branco O que eu gaguejei Pode ir pra meu mano Eu rico água e eu sou sensei Mas o primeiro você gaguejou Agora eu mando você se fuder Por isso que você desmerece O que você aponta nos outros É o que falta em você Falou de você É o que falta em mim Falta prepotência de mamãe Galta Vir Isso que falta Eu gaguejei Gagagagagg Gaguejo por quê? Pra rimar na BD há 8 anos E na BD há 9 anos Amassa você Gagagagg O por quê? Essa rima é sua? Não Então tenho que me rebater Aí passo o reto Barreto Deixa eu te explicar Abaixa calça e seca seu ovo Porque o basco acabou de babar Você não tá rimando nada, nessa casa você é um hóspede Você tá mais carregado que o celular pocket Você quer o carregador do tubarão? Assim você toma uma tomada de decisão Melhor que falar sobre rosto ou vestimenta Cadê o conteúdo daquele que te alimenta? Esse você não tem, essa rima é uma porcaria Se rap é o alimento, morre em barriga vazia Eu sou contextualizado E eu vi que pra ganhar essa batalha Você veio desesperado Pulando pra cá e pra cá Anjo e você trava Caiu e foi imobilizado pelas palavras Não tem como vencer Eu tô pronto pra bater Judoca, faixa preta, perdeu o dedo e rinê Você aqui não vai vencer Hoje sua casa cai Eu te mato com rasteira, é como um deashimarae Quando você trava de barriga terceira, você fica embaixo do meu pé Você quer só te joga, eu te mato de longe Trave-me inteiro Pumba E você pumba Pumba Você é fraco Tenta Sabendo eu cair sozinho, você pega porque você não sente Eu tô tranquilo que Vitor vem te bater E sobre um alimento eu vou explicar pra você E hoje eu fico trariar a sua crença Possa alimento vencido, sua rima geral dispensa E ele fala que é bom de verdade, mas todos os seus versos são hipocrisia Você quer alimentar geral com o seu verso Primeza, moscão, de padaria Eu não tô perdendo meu tempo aqui Quando eu rimo não é heresia Eu te bato, mano, eu pulo, eu canto, eu rimo e eu caí Isso é pura alegria Por isso que eu sou sua desgraça e quebra a vitraça E me sinto um padeiro porque vou bater na massa E me desculpa, vim te matar na sua casa Porque eu fabrico o sonho em um pão que o diabo amassa Essa final até pode ser da hora Você é meu parceiro, mas eu te mando embora Na edição tu chamo, mata MC fraquinho Vai lá dormir Cristinho, abraçado com o ursinho Ursinho, é assim Tá mais fácil você dar um corta pra trás do que ganhar de mim Entendeu? Tipo a música dele, só que eu sou evidente Você foi portanto me dar um corta pra trás Que o MC mortal apareceu nessa frente Você ganhou para essa batalha É mortal pra trás, eu vou imitar o Jaya Mas passa a andar pra trás, você é salabrário Enganei o outro Rima 20, 3, 2, 1, Rima! Você não só me enganou, você enganou todas as pessoas Porque você vem com o teatro e a gente achou que você ia mandar uma rima boa Vai dar suave, eu já te bati uma vez e te bato de novo Que porra é essa, tá vindo? Trabe nas pernas assim, você vai botar um ovo Rima 20, 3, 2, 1, Rima! Eu já tinha até combinado, o único otário é você! Esse é o outro último otário, sou eu Você tem que apirar as pernas igual um louco pra tentar mandar rima Não assim você se fudeu Você falou essa vida truta, só que você mandou mal Você vai se sentir um otário sozinho O único cara que hoje perdeu na final O único cara vai ser você O único otário sou eu? Não, eu vou ter que remeter Realmente, você não é o último otário Eu sou verdadeiro, o seu PMC Era sujeito homem, você não é o último, você é o primeiro Então por que que você tá nadejando? Eu sou o primeiro do hunk Sou o primeiro MC na sessão de banda guia e de banda forte Eu tô tipo o Samuel que é urso, só que você ramelou Eu sou o urso, você tá igual uma garça Você é atriz e eu sou o predador Desse jeito nós começa Só pra bater na despessa dos caras Sabe como que minha rima é rara Batendo com as ponte e realidade na cara Mas cê sabe, é gordão Te admiro, mas quero que se foda mesmo Porque hoje eu vou ter que mostrar Que essa cobra do seu lado vai beber o veneno Só que agora cê sabe que você infelizmente não começou rimando Deu pra ver que você me admira Então me admira apanhando Demorou Desse jeito que você fica Sabe que os moleque é zica Porque enquanto vocês vêm rimando Dobro os moleque já chega e fica frio Então fica quieto, mano, cala a boca Por isso o Memoji você tapa a boca Vou mostrando como sua voz dá roca E vou mandando como mostra o rima louca Cê tá fudido, ai meu parceiro Cê falou de cobra, eu desato o laço Na verdade eu sou sucurino Um batuco veneno eu mato com abraço Mata veneno ou mata com abraço Não, cê faz diferente, cê não é inteligente Responde a rima do próprio cabaço Mano, na moral Isso daqui é batalha de improviso Mano, é batalha de dupla Não tem desculpa Não rima com ele, cê rima com o longo Cê é um insignificante Por isso que eu vou responder o gordão Mas tá ligado que eu vou fazendo desse jeito Mostrando toda a construção Aê parceiro, cê na maldade Faça o freestyle, olha só na batida Eu te admiro apanhando Eu ganhando, rapaz Já te admiro pro resto da vida Isso mesmo não pode carregar o cara Que eu vi que ele tá te pedindo desculpa Já vi que cê não mata com veneno Cê abraça, mas tá matando sua dupla E é por isso que você vai perder pra mim E esse é o R.A.B Claro que você admira Você encontrou poucos que conseguem ganhar de você Eu te mato, mano, tá na mente? Eu vou mostrando como você é prepotente Você disse que eu afundei minha dupla Olha só que engraçado O peso tá equivalente Tá entendendo, irmão? Como que eu faço? Aê parceiro, na levada Cala a boca, meu irmão Como é que você fala se não mandou nada? Cala a boca, meu irmão Eu não sei o que mandou nada Vai tomar no cu ou arrombado Manda alguma rima direita e improvisada Porque você só tem suporte fracassado Você falou que aqui o peso tá equivalente Eu tenho vários títulos que você não tem Mano, a gente joga em categoria diferente Você não mandou uma rima nova Cê chegar atrasado pra agora tomar uma sova Se acha o melhor no sentido estético Porque eu sou o quarteto fantástico E você é patético Não rima nada Pode tentar Que eu sou monstro Que vai voar na jugular Cê trouxe eles Cê deu sua vida Eles viraram no Power Rangers E aceitaram os chiquititas Não vai além Se é chiquitita sua mente Ela mexe bem Por isso mesmo que você já para no chão O Nilfi especialista em vacilação Pra cê não entender Que cê é animal Eu cheguei atrasado Porque o melhor vem pro final Pra cê entender Que aí mais cancara No final O tic-tac tá batendo na sua cara Tic-tac é um caralho Meu mano é sem caô Vai precisar de tic-tac Pra anestesiador Tá achando o que? Capacho Esse palco aqui é muito alto E seu talento tá lá embaixo Mas não ganho round Talento embaixo Porque eu vim do underground Por isso mesmo Que eu rimo no instrumental Sou underground Não preciso fazer você de degrau Sou underground Mas não faço rima de Detroit Eu sou a Maria Sou a rainha do TikTok Se achar o melhor aqui na norte Esqueci aquele aplicativo No pescoço Mas só corta Falou de TikTok na trilha Lá que eu tô pagando As contas da minha família Por isso mesmo Entende a poesia Não fala do meu corre Que nele cê não sabia Palmas pra ela Meus parabéns Ela só conseguiu correr Crescendo nas costas de alguém Sem precisar de costas Se prepara Minha palma é diferente Vem no mic Minha palma vai na sua cara Nas costas de alguém Fala pra Maria Se não fosse o Samuel Ninguém nem te conhecia Esse é o MC Que não encaixa na base O Liu vi conhecido Por morrer em primeira fase Criado na estudante Rimando pela norte Toma fogo no pote Olha que coisa louca Cê falando muito da minha vida Eu tô acostumado A todos os MC que Vem de boca Juniors Você sabe como faz E eu vim unir Cê tá ligado Que eu te mostro O style free E é por isso que Eu só faço RP Pra não ter Senão pra diminuir Você disse que eu não tenho Ajuda do Peixe Gu Eu até chamaria Meu parceiro Peixe Cru Mas hoje em dia Eu mudei o translado Tipo meu ego inflado Te machuca um baiacu Cê acha Que eu sou um tipo de peixe Não preciso de peixe Muito menos de GR Você tá ligado que eu trouxe Outro CPF Daquele tipo que suas rimas não interfere Minhas rimas não interferem Só que do mesmo jeito Cê é um otário Cê pode se tornar um baiacu Cê venenoso Mas nada adianta seu veneno Se tiver preso no aquário Não vai adiantar nada Do mesmo jeito Você tá na grade Sabe por que eu sou inteligente? Mano Tem vários mano Que são inteligentes E tão presos Isso pro sistema é indiferente Certo? Agora eu mostro meu valor Minha rima Agora eu vou compor Realmente eu tenho Uma semelhança lá com o Rio Porque eu nunca parei Eu sempre fui um corredor E eu nunca vou parar Mano Eu nunca vou desistir Porque cê sabe Que cê tá de toca Como o baiacu Na verdade eu sou diferente Como você tinha dito Meu veneno tá na boca Seu veneno tá na boca E disse que não tinha veneno Por isso que sua rima É um subsídio Mano É tão difícil Olhar essa porra Como um assédio Minha mente Perlotada Tipo a cela de um presídio Só me separar Por isso que cê é fraco Você disse que o veneno Não tá no assunto Baiacu não tem veneno Dentro de um aquário A não ser que esse otário Esteja lá preso junto Na verdade você só ramelou Por isso que você não é cabuloso Sua analogia é o sistema penitenciário Eu sou um federal Menos gente Mais perigoso É assim que funciona Cusão Porque você sabe Que suas ideias Tá de blefe Minha cela não é super lotada Só que eu tenho a mente milionária Meu plano é STF Seu plano é STF O meu é de Mosef E não desse tal Lazer de chefe E dessa você não esquece Que eu trouxe a rima de maluco Como um jogo de truque Eu sempre ganho usando blefe Mas eu não preciso falar sobre cela Na verdade mano Eu falo sobre essa sala Porque naquela porra Meu parceiro é a luz de vela E hoje eu te garanto Que cê toma a luz de vala Na verdade O seu jogo não é de blefe O seu jogo é mais enganado O seu jogo é de um baiacu De acha que cê é mais do que é Por isso que seu ego tá inflado O meu jogo nunca foi de blefe O meu jogo sempre foi de ser mais verdadeiro Não enganar minha mãe Não enganar ninguém Não enganar o sistema Não enganar os meus parceiros Não enganar os seus parceiros é o mínimo Então não te orgulhe Por isso que eu espero que na borbulha borbulhe Te jogo lá no lago da pompulha E cê tá ligado que eu sou a agulha Antes que eu perfure eu vim matar você Eu trouxe a RAP Por isso que pra mim cê é um otário E é tão desnecessário Que realmente eu sou um baiacu Esses dias chegou um peixe perdido no meu aquário Mas não tem como cê ser o dono do um aquário Seu peixe Na verdade você é o patrimônio Por isso que sua mente tá presa Ela tá no peixe E cê quer falar da agulha como algo ruim Na verdade minha agulha é de tatuagem Ela pode ser dolorosa até no começo Só que no fim das contas você vai enxergar minha arte Você sai vivo é nula Negócio é irreduzível É tipo que existe por irim O abismo você vê no nível Satisfação pulando na roda e fazer improvisação Só que hoje eu tiro a rosa da Ana e coloco bem no seu frascão Tá ligado? Que agora eu já tô te batendo fazendo festa improvisada Você falou que é tipo medita Você já sabe que eu faço assim Hoje eu vou matar o favorito Por que faz isso o breakout sim? Por que faz isso o breakout sim? Mas você não tá se encontrando Por que o Breno usa o black e o cabelo tá armando? Tipo uma arma só que sua cara eu tô te segurando Não acredita morreu por pedida Porque ficou só no chãozinho vegetando Você parece o Charmander Pra mim você é um começo É tragédia, comédia Você é Highwander Você pode falar tudo o que quiser Você já sabe que eu tô no enredo Fala de moda, o breakout não mora É por que abre um tripe parceiro, eu sou negro Por que abre um tripe parceiro, eu sou negro? Por que abre um tripe parceiro, eu sou negro? Eu armo com você o seu arrombado Eu não armo nada com você porque esse mixto já tá desarmado Aí, tá ligado? E sim, eu me assemelho E graças a Deus, só por isso que tá armado É só o meu cabelo E agora eu faço show Black já tá te amassando Você sabe que eu rimado com o meu flow Você tá louco e eu tô desarmado Só que agora você vai apanhar Tem um lavoque na calça Que se eu atirar no chão ela sai se você dançar Vocês tão fantasiado, caralho Mas não é teatro, é batalha da norte Eu já falei, vocês não são tartaruga, caralho Essa porra é sem corte Vocês não são tartaruga Mas não é destruidor O Basque é o roteirista E hoje seu filme acabou Isso não é fantasia Essa é a demanda Isso é coração entregado pela Fernanda É as tartarugas mesmo Seu Loki E a mais desacreditada hoje É a mim vip da Ragnarok Mas não precisa citar o nome de uma pessoa que já faleceu Pra você ganhar só faz o seu verso, mano Porque eu tô fazendo o meu Já que você é tartaruga Ou seu arrombado Na guerra dos canudos Tartaruga morre engasgado O que é falecer? O que é morrer? Parceiro, eu mudei a ideia de ganhar e perder Nós falamos da Fernanda Pois isso é exaltar Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar Para de querer surfar na tragédia Pra tentar ganhar a noite Eu concordo O desacreditado vai ser MVP da Ragnarok O desacreditado O que tava no chão Que não tem a mídia que merece Mesmo sendo o maior campeão Eu não posso falar de alguém Que faleceu É por isso todo destroço Só que é a minha vida Então eu quero Eu devo e posso Posso falar o que eu quiser Essa é a beleza Suja o mar Que quem te cobre é a mãe natureza Jamais Por isso que eu vou te falar Eu vejo isso no seu olhar E sei que a Fernanda te assiste de lá Mas aí, Fernanda Você não entende o verso vagabundo As senhoras e Taruganinja estão usando o seu nome Pra ganhar nesse segundo Fernanda, eu tudo posso Usamos o seu nome E você não usou o nosso Ou seja, eu sei que você deixou um negado É como Jesus Cristo Eu morri e está consumado Conta comigo 3, 2, 1 Te mata Matar na rua Ana Rosa Sempre parece uma honra Porque eu amasso os demises Que se acham iluminados Mas eles não passam de sombra É, você fala que é o demônio Mas na aldeia arrombado Porque aqui é o Ana Rosa E no seu cachorro fica algo floreado Isso parece um seriado Sinceramente, mano Depois que eu te mata Isso vira um periado Você sabe, meu mano Que agora, mano Meu verso é sem teia Porque amanhã a sexta é santa Só que hoje, mano Quem manda é o demônio da aldeia Quem manda é o demônio da aldeia Por isso você é gorda mágoa Quando você riva, você trava Porra, cante, tá querendo uma água Você falou sobre Eu não sou louco Entendeu? É tudo que eu tenho Subiça, tu me chama e diz lata Que é minha resposta O meu nome é desempenho O meu nome é desempenho Você vai fazer uma terapia Eu não quero água Acho que ia ganhar banho de água fria É por isso, meu mano Que eu rimo Derramo lástima, derramo lástima Eu vou derrubar você, mano Com suas lágrimas É difícil você me derrubar É mais fácil eu te ver cair Você falou que você é o alco, amém? Então hoje vai ter rodízio de sushi Só que agora é na birraça Aqui no palco Você não arruma nada Eu sou emício de palco Você é emício de praça Viu como que você decora Viu como você rima em vão Vai ter rodízio? Isso sim Só que o peixe otário é um tubarão Não é o Kante Você sabe muito bem Você tá no fundo do poço Você decora pro Kante E não tem dente Para no seu pescoço Quando você decora pro Kante É desculpa que fala Quando sempre apanha Já que sei lá Eu comi Você pendeu Porque fala a língua das piranha Eu falo só Você me entendeu? Essa é a dica Isso é minha dedica adulto Tá com um fatality Pra me ser essa porra Ele acertou Sabe mano que o Kante não treme Realmente eu falo a língua das piranha Sua irmã me mandou uma dele Leva de 3, 2, 1 Viva! Essa você mereceu Seu playboy Sabe que o Kante desfruta Eu falo a língua das piranha Eu falo a língua dos truta Música O que é isso? Vai tocar no meu verde aqui nessa favela Encostar a mão nessa porra que cê volta sem ela Seu puta caralho, minha rima é louca Quer rima no autotune que eu tiro o mic na boca Eu não entendi nada que cê falou e a rua é nóis Eu nasci em barulho sem o autotune na voz O meu futuro é natural, vou pra MC que é artificial Não tá na moral, e por isso eu rimo tanto O zão desafinou, vai buscar uma aula de canto Vamos lá de canto, mesmo de verdade Toda vez que eu faço rima é com simplicidade Com simplicidade, você é um menino Cê quer aprender a cantar, então aprende comigo Eu não vou conseguir te enterrar Desse jeito eu faço um zum 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 Eu não quero enterrar você mano Eu te jogo em qualquer lugar, vá lá comigo Porque você tá ligado mano Você rima vem, uma ova Eu não vou conseguir te enterrar Passa cima cê tá cavando a própria cova Entendeu toda a vida meu mano? Então pode crer, ele falou que nós é adulta de criança Verdade, a gente nunca vai crescer Nós tem esperança de criança E se crer, vai ser assim Nós é criança pra sempre Só na terra do nunca cê ganha de mim Na terra do nunca cê ganha de mim No ramelo, sentiu o pica-pau amarelo Cê ganha de mim só com piripimpim Mas tá ligado que eu causo seu fim E você é só um fã do Instagram Ele usa o podcast piripimpim Morreu o podcast piripim Hoje eu vou mandar pra casa Sua falsa decorada Até porque, quem rimando você vai se fuder É o vazio, já baixaram Um cara só quer mais debochado do que você Debochado, mas não rima mais Sem maldade, olha só qual que é o karma Quantas vezes o menos quando há nem mais rima Fazendo barulho de arma Vai tomar no cu Olha o jeito que você rimou Eu nem gasto palavra porque hoje minha arma tá com silenciador Aperta com silenciador, rima com amor, vira freguês Silenciador da MP4, você me escuta no MP3 Mas vai pra puta que pariu, desde de tempo eu te trio Caio que antes te matei no instante, matei dois Double kill Double kill, eu acho que não, vai pra puta que pariu Só quem jogou Call of Duty nessa aqui hoje vai reparar Mato você, mato filho, mato dupla, hoje eu peguei a bomba nuclear Mas se for cansado a bombar nuclear, tenta te mestrear na terça-feira Te mato na bomba, quer dar linear Call of Duty, falou tudo errado, você tá com lag? Agora você morreu por Bênus, então você volta pro Gulag? Ah, bota pro Gulag, só que você rabelou Ele só tem entonação, ele não é MC, ele é dublador Já que você é o dublador, eu nem sei que porra é Gulag Sei que é dupla, você não quer rima, versão brasileira, bate pra próxima fase Sem maldade, se eu não encaixar meu beat Esse é o Bacico Copia Gringo Essa versão é a Bertie Richards Não tá entendendo Sabe o que é o filme agora? Te quebro em paz Falou de confidante, não sabe o que é Gulag E bateu MC de Fifar e só fazendo meu freestyle Então rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho A gente acabou de reagir a uma hora de batalha de rima Vários fatalities absurdos, vários bate-voltas, vários flows, vários punchlines Então você já tá ligado no projeto 60 dias enviando uma hora de react de batalha de rima Uma hora de react de batalha de rima Rapaziada, reagindo a várias batalhas de rima por uma hora É isso, tamo junto É nóis Falou rapaziada Se inscreva no canal, deixa o like E comente aqui embaixo qual seu MC favorito Seja elogiando, xingando, comenta qualquer coisa Tamo junto, é nóis